Queridos, quantos de vocês conhecem as músicas caipiras tradicionais aí? Vamos ver, quem conhece o Menino da Porteira? Levanta a mão aqui. Nossa, meu Deus do céu. Quem conhece o Chico Mineiro? Cabocla Tereza? Tristeza do Jeca? Nossa, como vocês ouvem música do mundo, hein? Ouvia, né, irmão? Coisa do passado, né? Hoje só louvo, né? Queridos, não tem como. Como a gente conhece, faz parte da nossa cultura, né? Músicas muito bonitas, emocionantes. Só que há uma história que é muito mais do que apenas emoções. O apóstolo Paulo diz sobre Cristo crucificado. E diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Queridos, nenhum dos caminhos humanos leva o homem à salvação. Só há um caminho, uma verdade. E só há um que pode nos dar a vida, apesar de mortos em nossos delitos e pecados. Ele é o Senhor Jesus Cristo. A história do Senhor Jesus é superior a todas as histórias dessa terra. nenhuma filosofia, ideologia ou prática cultural humana leva o homem até Deus. Mas visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua sabedoria. Exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Cristo crucificado não é somente emoções. Cristo crucificado, toda vez que pregado, é sabedoria e poder de Deus. Quando você for contar uma história para alguém, conte a história do Senhor Jesus Cristo. Nessa história, há sabedoria e o poder de Deus. É isso que nós vamos cantar a partir dessa canção chamada História de um Caipira. Vamos relembrar um pouquinho de algumas canções da música Caipira, mas vamos exaltar a superioridade da história do Senhor Jesus. Acompanhe a letra aqui no telão e louvemos ao Senhor. Eu já ouvi uma história emocionante De um boiadeiro errante Que levava sua boiada De um estudante que estava tão distante E pediu ao caminheiro Pra avisar sua mãe amada E três tragédias, injustiças com certeza Do menino da porteira O Chico acabou com a Tereza De um filho pródigo Que o seu pai deixou Arrependido voltou Assentou de novo a mesa Mas há uma história Que mais me emocionou Revelou e transformou Todo o meu entendimento Jesus morreu E o nosso pecado levou Redimiu, santificou Livrou desse sofrimento Fiquei sabendo de um Jercamo e sofrido Que tal qual o sabiá De tristeza ele cantava De um filho ingrato Que o seu pai abandonou Só deixou um couro de boi Para quem tanto amava Lindo do carreiro Pelos campos e espigões Desbravando os irmãos Dessa terra abençoada Tocando em frente Na comitiva esperança Que bem devagar avança Cumprindo sua jornada Mas há uma história Que mais me emocionou Revelou e transformou Todo o meu entendimento Jesus morreu E o nosso pecado levou Redimiu, santificou Livrou desse Todos juntos cantemos Mas há uma história Que mais me emocionou Revelou e transformou Todo o meu entendimento Jesus morreu Jesus morreu E o nosso pecado levou Redimiu, santificou Livrou esse sofrimento E tendo o Cristo Consumado a salvação Ao terceiro dia então A todos surpreendeu Ressuscitou, venceu A morte acendeu Logo levará os seus A vida eterna com Deus Glória a Deus